Parte 2 da Mansão Abandonada Pra quem não sabe, eu comprei essa casa aqui E no vídeo anterior eu lancei um desafio pro pessoal da Mansão Criati Quem se saísse melhor no desafio que eu passei, levaria a casa abandonada Eu tô participando? Não Mas por que eu tô fazendo aqui? Você também é apresentador, uai Mas isso houve um pequeno problema Houve um empate E pra desempatar, teremos um novo desafio que não pode ter empate nesse Os participantes terão que passar 24 horas na Mansão Abandonada Sem água, luz, internet ou comida Sem internet? Sim Mas quanto que o relógio sai? Vocês vão ter que se virar Só lembrando que a mansão ainda não foi totalmente explorada E ela tem mistérios que vocês nem imaginam quais são Sabe, eu tô daqui, eu tô daqui Então a partir desse momento A última pessoa que ficar na casa abandonada durante 24 horas Leva a mansão E ainda mais A última pessoa a ficar na casa e ganhar essa linda mansão Abandonada vai ter direito a todos os participantes da mansão Criate para ajudar a reformar a casa Não vou sair daqui por nada Eu acho que você é a primeira a sair Porque eu morro de medo de aranha Essa casa já é minha Ah, também? Eu sou muito foda Você não tá participando? Agora eu vou embora pra minha mansão E vou deixar eles se virarem aí Então, como são 24 horas nessa casa Eu acho que eu vou tirar um cochilo Ai... Eu achei essa cama um pouquinho molenga Mas é isso Eu vou ir pra próxima cama Vamos ver Gente, eu acabei de esconder o Matheus aqui no porão E não tem jeito, eu vou ganhar essa casa Eu preciso ficar aqui por 24 horas Só que o problema é que a casa é Tipo, a sombrada Eu gostei dessa moto Eu quero essa moto pra mim Mas ao mesmo tempo que eu gostei dela Ela me dá medo Uma coisa nessa casa que me dá muito medo É isso aqui, ó As luzes, ó Fica piscando Tipo assim Não faz sentido nem Esse aqui é um dos quartos da casa Esse aqui parece que é o maior quarto Porém, ele é tipo É uma vibe meio estranha Galera, acabei de chegar aqui na minha humilde residência E é o seguinte O desafio vai ficar ainda mais insano Porque eu contratei uma pessoa Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Pra fazer medinho no pessoal da casa Que eu tenho certeza que não vou passar nem 10 horas lá Certo? Senta a máscara aí pro pessoal Gente, saca só isso aqui que insano Então, pode ir lá na casa Assustar o pessoal Dá o seu melhor, tá? Eles não vão aguentar nem uma hora A primeira pessoa a vir vai ser o Arthur Tenho certeza O resultado do desafio nem saiu Mas eu já tô muito confiante De que essa casa vai ser minha E eu vou dar uma volta aqui Pra gente ver como que a gente vai decorar tudo Vou começar aqui fora Aqui fora é bem legal Dá uma olhada Tem uma jacuzzi Tá tudo acabado ali Mas eu penso em colocar uns vasos de planta aqui Um, tum, tum Três vasinhos de planta A gente coloca, deixa eu ver Um... Eu pensei em colocar umas bolas coloridas ali Aquelas que acendem assim Pra de noite ficar bem putz-tuts Uns LED assim Pá, 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 pá Uns LED pra tudo quanto é lado Ficar bem vibes Bem vibes E aqui dentro A gente vai entrando aqui A gente entra já Chega nessa salinha aqui Uma TV aqui Um sofá Netflix e pipoca Esqueça tudo Mas o que eu pensei é encontrar algum lugar seguro que tem aqui dentro dessa casa Pra eu poder me esconder casa, aconteça alguma coisa Mas, gente, eu tô aqui, tem muito lugar nessa casa Tem um banheiro aqui muito estranho Caraca Olha isso Caraca, mano Achei um lugar abandonado Caraca Não, surreal, gente Que isso tá tudo destruído aqui Mano É muito grande essa casa Credo, dá até medo de ficar aqui É muito grande Não Esse quarto aqui eu vou fazer uma sala de jogo, galera Olha isso aqui Não, já coloca os PCBs nele Umas bolas aqui de novo que pisca Uns LED pra todo lado A gente faz um negócio bem da hora Colocar bastante cama aqui pra receber os meus seguidores Os meus inscritos no canal Max Drummond Agora nessa saga de procurar um lugar pra eu tirar um coxilinho Eu achei esse sofá aqui Vamos ver se ele é confortável Olha Tem até uns chips, gente Ó, eu acho que tem um bônus Tô subindo aqui Ó, logo avisando Que essa casa aqui Que recalca Acorde Eu que vou ver Sai pra lá, miséria Então, gente Aquele recalcado de querendo minha casa Não tem pra ele, não Esquece que o pai aqui já ganhou essa casa Tá, aqui parece que é o closet Banheiro Aqui não tem lugar pra me esconder Porque se alguém vir aqui vai me ver, lógico Mas eu encontrei um negócio muito foda Vocês não estão preparados pra isso Ninguém vai me encontrar aqui E mais inseguro que isso, eu acho que não tem Você tá mostrando a minha casa aí, Jessica, pra galera? Tá mostrando a minha casa aí, querida? Sai do meu quarto Sai do meu quarto Barulho é isso O que você tá fazendo aí, Artozinho? Você quer participar do vídeo? O Matheus vai brigar com você, sabia? Bye Eu acho que esse vai ser o quarto escolhido Então, agora eu vou tirar um cochilinho Você não vai ficar nesse quarto Porque esse quarto aqui é meu Eu escolhi você é meu Você não vai ficar aqui Não vai É meu Não vai, já era É meu Isso, é Não, que isso é o que? É meu Para, gente Eu já dei meu duro aqui na casa Já conheci tudo Agora é esperar Resultado Não vou sair daqui Tô firme e forte Vou aqui esse salgadinho aqui Dentro da calça pra trazer Isso aqui é meu alimento da semana E é isso Já ganhei, já ganhei Galera, é o seguinte Tô aqui em casa já No meu aconchego E eu queria muito saber O que eles estão fazendo lá Porque eles não tem água Não tem luz Não tem internet Não tem comida Eles não podem nem pedir a e-food Eu quero saber qual vai ser a primeira pessoa A chegar aqui Ah, e outra coisa O Arthur pensa que eu não sei que ele tá lá Eu sei que ele tá lá Mas ele vai ser a primeira pessoa A chegar aqui Ou ele ou a Jessica Vai ser a primeira pessoa A chegar aqui Eu tenho certeza disso Gente, já tá de noite Tá acontecendo muita coisa estranha aqui Tá muito assustador E... Véi, eu não sei o que fazer Véi O que é isso? Ô, meu celular tá descreendo Gente, aqui a mansão tá toda escura E eu já rodei tudo Procurando vela Ai, meu Deus Ai, vou começar a procurar Essas portas Ai, vela, vela, vela Ai, meu Deus Tô ficando nervosa Achei, achei Achei vela Eu vou sair acender Então vou pedir pros meninos me ajudarem Gente, Jhonik Max Jéssica Jhonik Onde vocês estão? Para com isso, Jhonik Para com isso, Jhonik Jéssica Jéssica Cadê você? Jéssica Jéssica Eu vou ter que ir embora Eu vou desistir Meu celular já descarregou Eu não aguento mais Fica, fica Você aguenta Você vai ficar pra casa Tchau, tchau Tô escutando uns barulhos Mas não tem ninguém aqui Não tem ninguém Jéssica Para com isso Eu não tô brincando Você pode fazer Eu vou dormir de novo Galera A primeira pessoa já tá batendo aqui na porta E tal Vamos ver quem é Mas antes Quem vocês acham que tá aqui? Na minha opinião Eu acho que é a Jéssica Eu tenho certeza disso Deixa aí nos comentários Antes de ver agora Jéssica Eu não tô aguentando ficar mais lá não, Matheus É barulho de porta batendo É coisa sumindo Eu não tô aguentando ficar mais lá Não, Matheus Não tem como Você? Se fosse uma vez Levanta a mesa de peso Você tá nervoso Pera aí Gente O coração dele tá muito acelerado Nossa Não tem como Não tem como Eu desisto Acabou pra mim É isso Eu quero dormir Eu acho que eu vou levar a deluxe Certeza Não aguento mais Não aguento Matheus Esse negócio não é pra mim Galera Eu tô completamente chocado Porque eu nunca pensei que fosse o Jônic ser o primeiro Poderia ser o Arthur Poderia ser a Jéssica Quer dizer O Arthur Mano Eu não vou interferir Mas eu tô chocado Quem será a próxima pessoa a chegar aqui? Gente Eu não tô aguentando mais ficar aqui Eu tô morrendo de fome O Jônic foi embora Eu não tô achando o Max Eu fico escutando barulhos super estranhos aqui nessa casa Ai É muito estranho aqui Eu vou embora Com certeza Ai meu Deus Olha gente Como é que tá escuro Gente Vou ficar nesse cantinho aqui Boa sorte Eu acho que eu ganhei essa casa Galera Olhei pra todo lado Aqui A galera sumiu Que isso Ah não Eu já olhei pra todo lado Poxa Não tem ninguém aqui A Jéssica tinha falado que ia esconder aqui dentro Olha lá Não tem nada aqui Não tem ninguém Então eu que ganhei a casa Matheus Matheus Tem alguém batendo na porta Acho que alguém chegou Vai ser o Arthur Eu não tô aguentando mais aquele lugar Os meninos desapareceram Gente Eu desdijo Cadê o Arthur? Não é isso Já amanheceu Eu não sei o que aconteceu Só sei que eu apaguei Acordei agora Acho que eu ganhei essa casa Olha meu olho Como é que tá? Caraca Eu acho que não tem mais ninguém aqui mesmo Então eu ganhei E agora O que que eu faço? Não sei Eu acho que eu ganhei Eu acho que eu ganhei Já se passaram mais de 24 horas Como esse desafio não pode ter empate As únicas pessoas que recitaram lá embaixo Foi o Arthur e o Max Então automaticamente O Arthur e o Max venceram E a gente vai lá na casa agora A gente acabou de chegar aqui na casa Abandonada E a gente vai ver como tá a situação do Max e do Arthur Chegamos Dois Matheus Eu ganhei ele Calma Calma Lembra que eu falei que esse jogo não poderia ter empate? Lembra? Então Não tem ninguém aqui Eu já olhei O Arthur Está aqui também Mentira Tá Ele não voltou pra casa Então ele tá aqui Só o resto Você sabia onde que ele tá? Você não viu ele? Não A gente tem que procurar ele pra algum lugar Antes de saber onde que tá o Arthur Eu gostaria de revelar uma coisa pra vocês Vem aqui Vem Mentira Você tá brincando Matheus Eu contratei uma pessoa Pra fazer medo a você Eu tô em choque Você foi a primeira a sair Porque você ficou com medo Eu não acredito Matheus Eu esqueço Não parou Obrigado Matheus O Max não sabia O Max não sabia Mas o que importa agora é o próprio Arthur Onde será que tá o Arthur? Gente, seguinte O Arthurzinho ele se esforçou muito E o público que vai decidir Se ele vai ganhar as casas junto com você Então Deixa nos comentários Deixa o seu like Se inscreve no canal Se vocês acham que o Arthur Deve ganhar a casa junto com o Max A regra era um ganhador só Um Eu fiquei aqui por causa disso Calma Não Era um ganhador Mas não poderia ter isso Entendeu? Então Deixa aí nos comentários Se caso o pessoal decidir Ele vai ganhar as casas junto com você Divide, Max Divide Eu ia dar a casa pra minha mãe Bom, eu acho que eu sei onde ele tá Porque quando eu tava assustando ele Eu vi ele lá Então vamos lá Vamos assustando isso? Acho que Ah, não Arthur? O que você tá fazendo aí? Eu ganhei Galera, é o seguinte Tô aqui com a chave da casa E agora chegou a hora de entregar a chave Pros ganhadores Mas pera aí Como eu falei pra vocês Vocês tem que decidir Se realmente o Arthur vai ganhar a casa ou não Porque até então ele não tava participando, né? Não Mas ele se esforçou muito Então Deixa aí nos comentários Se você acha que ele deve ganhar Junto com o Max Se sim Eu vou dar pra ele a chave No próximo vídeo E esse é mais um vídeo do canal Não se esquece de se inscrever Deixar seu like Deixar muito comentário aí Valeu Aê E aí Tchau, tchau.